fazer o que? Organizar a parte de cobertor e dredom que fica aí na sua casa. Tudo isso daqui são roupas do Nathanael que eu quis guardar pro próximo bebê. Se daí eu te conheço isso daqui há muito anos. Sejam bem-vindas meninas a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, gente, é da nossa maratona aí dos 28 dias organizando a casa. E hoje, gente, vocês já viram aí guarda-roupa, parte de rouparia, sapatos, a introdução aí dos 28 dias. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o que? Organizar a parte de cobertor e dredom que fica aí na sua casa, tá bom? Aqui em casa é pequeno, é só a parte ali de cima, tá? Que eu deixo guardado, só que ali tem mais coisas, gente. E eu vou aproveitar e organizar com vocês, tá? Então, oi, filho! Se vocês gostam aí de vídeo de organização de casa, de comprinhas, vem, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, gente. Envia aí pra aquela amiga que está precisando daquela organizada na casa aí pra começar 2023 com tudo, ó, check. E bora pra mais um vídeo. Gente, vocês vão escutar um patrulha canina aí de fundo, que meu filho tá lá na sala. Daqui a pouco ele aparece por aqui. E vamos focar, gente, no que interessa, tá? Na parte de cima. Não é pra olhar a parte de baixo, gente. É só no foco. Vocês estão vendo que ali tem tudo, menos o que eu falei, cobertor e dredom, né? Por quê? Tem muitas coisas que eu preciso tirar. E eu vou fazer isso agora com vocês. Já tô com a mescadinha aqui. Gente, tem umas coisas que eu vou tirar mesmo. Igual isso daqui do Natan, ele não usa mais, entendeu? Já deu. Então, essas bolinhas eu vou decidir como fazer com isso, mas não sei. Isso daqui, gente, tudo isso daqui são roupas do Nathanael que eu quis guardar pro próximo bebê. Não tem espaço aqui na minha casa, então vou ver o que eu vou fazer com isso. E, gente, de dredom mesmo, ó, tem isso daqui só. Ai, ai. Engraçado, né? Mas eu vou aproveitar, vou colocar isso aqui. Isso daqui é uma mala, deixa eu ver. Bom, malas a gente não vai mexer hoje, tá? Então deixa ela quente aqui. Deixa eu descer. E aí eu vou colocar cobertas que estão espalhadas, eu vou colocar aqui pra organizar bonitinho. E vou guardar também a capa do sofá, que eu vou deixar aqui também pra ficar arrumadinho, tá? Eu vou deixar a capa aqui em cima da mala. E aí eu vou deixar a capa aqui em cima da mala. Porque são duas coisas que eu uso quase nunca, né? E aí eu deixo o dredom. Gente, eu fui supor no máximo. Agora eu só preciso mesmo ver o que eu vou fazer com essas coisas que eu tirei dali. Porque eu estava colocando ali, porque, ó, tipo, não tá usando. Aí eu fui amontoando. Só que, gente, não tem que ser assim, entendeu? A gente tem que tirar mesmo pra gente conseguir organizar. Então, é isso. E olha, gente, o tamanho disso daqui que eu guardei de coisas do Natan. Gente, olha isso. É um saco enorme. Enorme. Minha sogra aqui me deu. E aí eu fui tirando as roupinhas dele e colocando aqui as que eu queria guardar, sabe? Estão mais bonitinhas. Mas esse saco aqui, eu vou... Vou ver o que eu vou fazer agora. Gente, olha. Saiu um segundo e o dono das bolinhas já achou o saco. Gostou, né, filho? Mamãe que não gosta dessas bolinhas pela casa. Ai, vai começar, Jesus amado. Aqui, ó, gente, ele tem um negocinho pra fechar. Então, eu vou fechar. E esses dois aqui, eu acho que eu vou guardar aqui também, né? E aí eu vou dar um prazo. Se até o ano que vem eu realmente não engravidar ainda, eu vou, sinceramente, gente, eu vou doar. Vou doar. Né, filho? Eu vou doar porque tem outras pessoas que precisam. Eu vou fazer mais bom uso, sabe? E eu vou guardar também esse de berço aqui, ó. Esses daqui. E uma das toalhas também eu vou guardar. Não, as toalhas não. As toalhas eu vou doar mesmo. Filho, já deu. Pega lá aquelas outras. Tá bom, já, filho. Só mais uma, só. O resto eu vou guardar. Pega lá as bolinhas. Traz pra cá. Tem que deixar arrumadinho, né, meu amor? Pode deixar a casa bagunçada. É? É a bolinha azul? Gente, eu não faço ideia de como isso daqui. Foi mais fácil do que eu pensei. Agora, ele vem com isso daqui, ó, que é pra puxar no aspirador de pó. Mas eu não tenho um aspirador de pó. Vou fazer assim. Seria muito mais fácil um aspirador de pó. É a bolinha, filho. Dois mil anos depois. Pronto. Essa mala aqui vai pro depósito. É isso. Gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi bem rapidinho, né, gente? Tinha pouca coisa, mas olha... Não sei se dá aí pra vocês verem. Olha a paz que já trouxe pra esse guarda-roupa, gente. Tava muito precisando. E aí, os itens que eu tirei foi o que eu disse. Uma parte vai pra doação, a outra vai pro depósito. E aí, eu defino isso daí. Eu deixo anotado sempre na minha agenda, né? Pra eu lembrar que esses itens existem, tá? Pra eu lembrar de dar uma olhada. Então, pro depósito, eu geralmente só deixo as coisas de Natal. E aí, eu vou deixar essas coisas aí também do próximo baby, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram o que eu tô fazendo com o Nathanael. Então, é super possível você que é mãe aí, dona de casa, que tá com seu filhinho pequeno, de pegar aí essa meia horinha e reservar pra isso, tá bom, gente? Eu tô juntando as coisas que eu vou doar. Então, eu tô deixando tudo na lavanderia. Porque eu vou definir pra onde eu vou mandar, tá? E aí, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como que vai ser esse processo, tá bom? Então, ficamos por aqui, por mais esse vídeo. Mais essa aí, essa saga da organização desse mês de dezembro. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, já se inscreve, já deixa seu like. Manda pra aquela amiga que tá precisando colocar a ordem aí na casa. E te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL